O escritor William Faulkner está para a literatura americana como o Machado de Assis ou Guimarães Rosa estão para a literatura brasileira. Há, inclusive, alguns críticos que não têm nenhum medo de afirmar que Faulkner é o maior de todos. Se você me segue aqui no canal, você sabe que eu sempre tenho um pé atrás na hora de cravar que um escritor ou uma obra é a melhor de todas, mas com certeza William Faulkner é um dos grandes escritores, um dos grandes autores do século XX, não apenas para a literatura americana, mas para a literatura mundial. O vídeo de hoje, então, é para a gente conhecer um pouco mais sobre o escritor e sobre uma obra sua que não costuma ser muito abordada, não costuma ser muito lida aqui no Brasil. O título é O Homem e o Rio, então eu quero te pedir que você fique comigo até o final do vídeo para a gente descobrir um pouco mais sobre a obra e sobre esse escritor tão importante. Vamos lá. Antes de falar sobre qualquer obra de Faulkner, é importante olharmos um pouco para a sua biografia. Por quê? Porque ela é determinante na sua obra. Normalmente, eu sempre falo que a biografia influi, mas em alguns escritores ela é muito presente. Em Faulkner, isso acontece. Faulkner, ele nasceu no Mississipi, que é um estado ali do sul dos Estados Unidos, em 1897, finalzinho do século XIX. Vamos lembrar que o sul dos Estados Unidos sempre foi mais racista, mais escravocrata, mais conservador do que o norte dos Estados Unidos. E que na guerra civil americana, conhecida como a guerra da secessão, o exército do sul, que queria se separar dos Estados Unidos, por isso chama-se guerra da secessão, ele queria se separar dos Estados Unidos, os estados do sul, então o exército do sul, perdeu a guerra. E qual foi a causa principal dessa guerra? Justamente porque o sul queria manter a escravidão. E o norte era contra, já tinha feito todo o movimento para a abolição. Então, ao perder a guerra, em 1865, os estados sulistas ficaram devastados, que sempre é uma consequência da guerra, e obviamente a escravidão foi abolida. E o estado também, que vivia muito da escravidão, ficou claro, os estados do sul ficaram muito empobrecidos. O Faulkner, ele vai nascer 30 anos depois da guerra da secessão, mas a sua família ainda sentia as consequências da guerra, já que era uma família rica e tradicional do Mississipo, uma família que influenciava ali no estado. Seu avô, inclusive, era banqueiro, e vai ser no banco ali do seu avô que o Faulkner vai trabalhar quando ele abandona os estudos. Mais tarde, ele então vai começar a escrever, e ele vai lançar um livro de poemas chamado O Fauno de Mármore, quando ele tinha ali, se não me engano, por volta dos 27 anos. Então, esta é a sua primeira obra publicada. Entretanto, o seu primeiro romance vai ser lançado dois anos depois dessa obra de poemas, e vai se chamar O Soldo do Soldado. O Soldo do Soldado lembra muito a desilusão do pós-guerra encontrada em vários escritores americanos da mesma época, como o Hemingway, e que eu já comentei aqui no canal várias vezes, que vai ser a geração perdida, essa geração que participa da Primeira Guerra e depois fica muito desiludida. Se você não sabe do que se trata essa geração perdida, eu recomendo que você veja os vídeos que tem aqui no canal das obras do Hemingway. Eu vou deixar os links desses vídeos na descrição. Bem, vários dos romances do Faulkner, eles são ambientados em uma cidade imaginária que eu nunca vou conseguir falar, por isso que ela está aparecendo aqui escrita, chama Iokinapatalfa, eu acho que é isso, tá? Que ficava, claro, no estado do Mississipi. Então, é um escritor que sofreu uma enorme influência da região onde ele nasceu e viveu, e que vai levar essa regionalidade, o contexto, os costumes da sua região para a sua obra. Diferente desses escritores americanos como o Hemingway, que eram cidadãos do mundo, que viveram em muitos lugares do mundo, o Faulkner não. Faulkner fica ali no Mississipi. Os romances mais conhecidos de Faulkner são O Sonho e a Fúria, Os Desgarrados, A Fábula e Abisalão, Abisalão. Mas, como esse não é um escritor muito fácil, eu optei por uma história que aparece em um livro chamado Palmeiras Selvagens, lançado em 1939. O livro, na verdade, ele tem duas histórias, são duas histórias completamente independentes, curtas demais para ser um conto, longas demais para ser um conto, curtas demais para ser um romance, e essas duas histórias, elas se intercalam, mas apenas em capítulos alternados. Uma das histórias é a que dá título ao livro, e a outra é a que nós vamos falar hoje, chamada O Homem e o Rio, que eu tenho sozinha nessa edição de bolso, que é uma editora portuguesa. Então, apesar de ter vindo junto as duas histórias, elas não se conversam, tá? Você vai encontrar essa história, chamada O Homem e o Rio, com outro título, tá? Você vai encontrar também chamada O Velho. E, como eu disse antes, as duas histórias, então, de Palmeiras Selvagem, elas não se relacionam, né? E se eu falasse das duas, o vídeo ia ficar muito longo. Então, eu optei por essa, O Homem e o Rio, porque há pouco tempo aqui no canal, eu falei do Velho e o Mar do Hemingway, eu falei da terceira margem do rio de Guimarães Rosa, e agora, falando do Homem e o Rio, eu quero chamar a sua atenção para perceber como a água, enquanto força da natureza, é um tema abordado pelos mais diferentes escritores, seja o mar, seja o rio, eles praticamente, em alguns livros, em algumas histórias, eles quase viram personagens, né? Eu trouxe três exemplos, mas eu poderia dar muitos mais. O Velho é o nome pelo qual também é conhecido o rio Mississippi, nos Estados Unidos. E o Faulkner, ele se inspirou na grande cheia desse rio, do rio Mississippi, que aconteceu em 1927, ou seja, 12 anos antes da publicação do livro. Então, essa é a origem da sua inspiração. Nessa história, então, em virtude da cheia do rio, uma cheia violenta, os presidiários que estão ali no caminho da cheia do rio, eles vão ter que largar a cadeia, porque ou ela vai ser inundada, ou ela vai ficar isolada, isso não é muito bem explicado. E aí, eles vão, então, andando, os guardas do presídio, vão andando com aqueles presidiários, levando para algum lugar. Quando chega num determinado ponto, o chefe ali dos guardas do presídio, ele pega dois presidiários e fala, olha, tem um homem e uma mulher que estão isolados na margem do rio, vocês peguem a canoa e busquem este homem e essa mulher. Os dois presidiários obedecem, claro, então, eles entram em uma pequena canoa, mas era tão forte a correnteza que rapidamente essa canoa é virada. O que acontece? Os dois caem na água, eles se perdem um do outro, enquanto um volta lá para onde está o acampamento dos presidiários e diz para o chefe, olha, eu não vi mais o meu companheiro, ele deve ter morrido. Só que o outro não morreu e obstinadamente ele consegue voltar a canoa e ao invés de fugir, que seria o mais esperado, ele continua na sua missão de resgate. Ele procura o homem que disseram que estava na margem e ele não encontra, mas ele encontra uma mulher segurando ali numa árvore na margem que, para sua surpresa, ela está grávida, prestes a dar à luz. Então, os dias que vão, ele não consegue, com a mulher, voltar, ele está perdido ali no rio e, então, ele vai procurando uma margem, um lugar seguro onde ele possa deixar esta mulher para que ela possa ter a criança. Só que, como ele está com a roupa de presidiário, ele não é recebido, ninguém deixa ele parar a canoa em lugar nenhum, tem lugar até que dá tiro nele, mas, mesmo assim, ele não desiste. Então, isso é uma marca dos personagens do Faulkner. Eu não vou contar mais para não dar spoiler, é uma história bem curtinha, fácil de ler e, como eu disse, já tem muitas marcas da escrita do Faulkner. Quais são? Poucos diálogos e personagens, como esse presidiário, tão obstinados em fazer algo, que é algo que nós, leitores, não esperamos. Porque, veja, o mais indicado era aproveitar e fugir, mas não. Ele vai, ele quer cumprir a missão dele de deixar a mulher em algum lugar seguro e voltar para ser preso novamente. O Faulkner, ele é famoso por utilizar o fluxo de consciência, nós já falamos várias vezes, quando a gente fala de Virginia Woolf, a gente falou já várias vezes de fluxo de consciência, e o fluxo normalmente torna a leitura mais difícil. Mas, nessa narrativa que eu escolhi, eu não sei se foi o escritor ou o editor, os pensamentos vêm em itálico e as explicações do narrador entre parênteses, o que facilita muito, né? Porque não fica tudo misturado como no fluxo de consciência e também por isso eu escolhi essa obra para a gente entrar na obra do Faulkner. Há muito, mas muito, muito o que falar sobre Faulkner, mas é preciso ir devagar. Se eu falei lá no começo que ele é como Machado, como Guimarães, e a gente não consegue esgotar Machado e Guimarães, Faulkner vai na mesma linha. Sartre disse que o homem de Faulkner, o personagem dele é um ser esquivo, parece um grande animal divino e sem Deus, perdido desde o nascimento e procurando obstinadamente perder-se cruel, moral e mesmo, cruelmente, moralmente, mesmo no homicídio. Sartre diz ainda que esse homem do Faulkner só é salvo nos últimos momentos que precedem a morte e que é grande, um homem grande, um personagem grande, mesmo nos suplícios, nas humilhações mais abjetas da carne. Bonita essa definição do Sartre. Então, gente, por essa definição você percebe o quanto os personagens de Faulkner são complexos. Por isso, nós vamos ter muitos vídeos aqui no canal para explicar um pouco melhor a literatura de William Faulkner. Nós estamos montando um painel. Se você nunca leu nada de Faulkner, você precisa ler. Faz parte dos grandes nomes da literatura mundial. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br Não esqueça de deixar seu like e ativar o sininho para você ir acompanhando toda vez que eu postar uma obra de William Faulkner. Até o próximo post. E aí Legenda Adriana Zanotto